Música Bom gente, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e deixe a sua curtida. Bom, na verdade o Neymar tem trisão, com um homem casado escancarado. Eu subi publicamente o namoro com a mãe do jogador Neymar, Nadine de 52 anos e Thiago de 23 anos, teve todos os seus relacionamentos homossexuais escancarados. Desde que Dona Nadine Gonçalves, de 52 anos, mãe do jogador Neymar, assumiu publicamente o namoro com o modelo pernambucano e jogador de futebol Thiago Ramos de 23, o passado do bonitão não para de vir à tona, e cada vez com uma bomba maior ainda. Após ter namorado o assessor de empresa Irinaldo Oliveira, de 36 anos, o namorado da mãe de Neymar também viveu um relacionamento a três. Com o massoterapeuta e modelo Anse Madrid, de 24 anos, e o marido dele, o empresário Rafael Slemberg, de 32 anos. O trisão durou um ano e seis meses, desde agosto de 2018 até o fim do ano passado. Os três moramos juntos, tivemos um relacionamento a três, e nunca escondemos isso. Em agosto de 2018, ele veio morar com a gente e afirmou Anse ao Estran, contando que foi apresentado a Thiago pelo próprio marido, que prefere manter a descrição e não falar do assunto. O casal está junto há cinco anos e vive num condomínio luxuoso em Rosasco, em São Paulo. Ao jornal extra, Anse afirma que ele e seu marido ficaram surpresos ao saberem que Thiago Ramos estava namorando a mãe de Neymar. Ele é bissexual, curte homem e mulher, mas no momento que ele estava com a gente, só ficava com a gente. Terminamos porque ele foi buscar o sonho dele de ser jogador de futebol. Lembra, elogiando, ele é um bom garoto. A pessoa de imprensa, Irisvaldo Oliver, que também namorou Thiago Ramos, contou ao jornal extra que teve relacionamento com o modelo e jogador em 2017-2018. Oliver admitiu que ele também sabia das preferências sexuais do namorado, da mãe de Neymar, e afirmou que ele sempre foi pime, porém sempre gostou de mulheres mais velhas. Bom galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal para mais notícias. Legendas por TIAGO ANDERSON